E aí, molecada? Beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, normalmente com vocês, aqui em Nessu, pra mais um vídeo do Chur, sexta-feira, dia de maldade. Estamos aqui na tumba do Observador, pra gente ver aqui nosso amigo cara de minhoca, beleza? Então ele tá bem lá em cima, lá, assim, onde tá o Alessandro ali, ó, o Alessandro Locke. Tá todo mundo indo pra lá, já pra ver os itens que o Chur trouxe essa semana. Lembrando aqui, já deixei uma prévia pra vocês e daqui a pouco a gente tá em live aí, fazendo a raid pra vocês. Quando o Chur foi ao ar, provavelmente já tá na live, já fazendo a raid. Não tem jeito, né? Porque o Chur demora um pouquinho porque tem que renderizar o vídeo e tudo mais. Vamos ver como vai ficar aqui. Beleza? Como saber o que ele trouxe no dia de hoje? Cara de minhoca. Ó o cara de minhoca. Ó os cara de minhoca. Estamos aqui. Filhinho, o que você nos trouxe no dia de hoje, Chur? Tudo bem? Belezinha. Olha que sensacional ali. Já começou tudo bom, tudo tranquilo. Eu acabei entrando com o meu caçador aqui porque eu não preciso de mais nenhum item do engrama fadado, que dá um item que vocês não tenham até antes da Shadowkeep. Beleza? Então temos aqui a Telesto. Esse fuzil de fusão muito bom pra dentro do jogo. Ele era excelente anteriormente até pra PVP, odiada por muitos crisoleiros porque a arma era bem apelona. Então ela trouxe aqui ele trouxe aqui pra gente pra vocês entenderem. Ele é o fuzil de fusão. Ele tem uma carga pra soltar um tiro aí pro pessoal que é mais novo e não sabe qual arma é essa. E além disso ele adere ali algumas fagulhas. Espécie de uns de umas pedrinhas coloridas que ela dá dano em área. E caso você passasse com o guardião ainda é meio assim você acabava tomando um hit kill com isso daqui. Mesmo com as fagulhas. É por isso que o pessoal reclamava dessas explosões. Porque mesmo sem acertar em você essa explosão eles conseguiam te matar com essa arma. Então é uma arma muito boa. Um dos melhores fuzis de fusão dentro do jogo pra jogar tanto PVE tanto PVP. Caso vocês não tenham peguem aí certeza. Beleza? Muito bom esse item. Eu acho que eu tenho o ornamento dele aqui vou dar uma olhadinha rapidinho pra vocês. São dois ornamentos diferentes. Esse daqui é Sif em Ruínas. Esse load do Playstation é muito bom. Quem sabe amanhã aparece. Isso. Muito bom. Obrigado por ter aparecido. E o horrores da profundeza são esses daqui esses ornamentos. Bom, o próximo item aqui é Marchadoras de Dunos essa butina aqui de titã como vocês estão vendo. E seu perk principal ele aumenta a velocidade da corrida e correr acumula uma carga estática. Após golpear o inimigo com corpo a corpo essa carga é desencadeada a inimigos próximos. Então é muito interessante isso daqui tanto pra PvE tanto pra PvP essa carga ela não dá um dano assim tão alto assim. Só que acontece caso seja no PvE contra uma leve de inimigos mais fracos por exemplo fazer um protocolo de agravamento fazendo ali um poço cego fazendo qualquer atividade que reúna inimigos mais fracos você consegue matar uma quantidade de grandes inimigos em área. Pra PvP funciona da mesma maneira. se for um jogador que joga mais correndo dentro do mapa mais ruxando dentro do mapa de shotgun por exemplo você vai conseguir uma vantagem muito grande porque você vai conseguir alcançar o seu inimigo seu objetivo dar um tiro de shotgun e depois dar um corpo a corpo. Isso vai facilitar muito sua gameplay e você vai conseguir fazer muitos kills jogando com esse equipamento. Temos aqui também seu ornamento chamado Galocha. Lembrando que a gente tá vendo o vídeo aqui do Shur pra vocês sem comparar itens com outros eu não tô comparando essa perna de titã com outros itens que seria uma outra bota uma outra perna parte de armadura aí do titã eu tô falando apenas desse item beleza? Passos transversais cara só item bons o Shur trouxe hoje até que enfim acabou trazendo itens bem interessantes pra mim do jogo você que é novo consegue fragmentos lendários qualquer outro farm que eu trouxe pra vocês esses dias de fragmentos lendários vocês conseguem aqui comprar esses itens todos velocidade de corrida aumentada também e após correr por um curto período de tempo sua arma equipada é recarregada automaticamente funciona do mesmo jeito você adianta rushando o jogo dentro do PVP você consegue recarregar sua arma rapidamente correndo e rushando sem ter que parar pra recarregar sua arma durante a gunfight ali é bem interessante muito bom comprem também essa bota caso vocês não tem Lascas de Galanor caçador essa manopla aqui de caçador bem interessante como vocês estão vendo ela era muito mas muito excelente pra dentro do jogo ela foi bem nerfada ainda funciona um pouco ela funciona um pouco melhor se você for ver ainda pra PVE pra VVP ela foi bem nerfada mas você consegue ainda jogar com essa manopla pra recuperar o super de vocês da chuva de lâminas o super solar do seu caçador acerta os baixos com chuva de lâminas devolve energia de super após o fim da super então vocês tem que tomar cuidado pra não morrer durante você estar efetuando o super de vocês caso vocês fiquem vivos e com uma quantidade maior de inimigos que você conseguir alcançar vai recuperar o super de vocês na artimanha funciona um bugzinho que tá acontecendo quando chega no terceiro round que o seu super não é bem um bug é que na realidade o super no terceiro round da artimanha normal artimanha comum no terceiro round o seu super ele enche já mais rapidamente porque o terceiro round é o tudo ou nada então você ganhou uma partida um round perdeu o outro aí no próximo vai ter ali a jogada de ouro um round de ouro e o que acontece caso você use o caçador com essa manopla você vai ficar com o super ilimitado desde que você não morra então você vai conseguir jogar várias faquinhas vai ficar enchendo automaticamente o seu super isso aqui é bem interessante também não é bem um bug é que o super ele já enche mais rápido e como você joga a faquinha e ela te devolve uma porcentagem do seu super de volta então vai fazer com que você recupere o seu super praticamente toda hora bem interessante também outro modo que o pessoal joga com essas manoplas é o modo caos que enche super mais rápido também temos aqui o consumir 5 de espadas que é para trocar ali os seus atributos os seus buffs e debuffs dentro do anoitecer e temos aqui um grama fadário que vai dar um item que você não tem até o segundo ano de Destiny que é até o final da Renegados então compensa bastante vocês comprarem também itens muito bons trouxe hoje todos eles são muito eficientes comprem todos eles acumulem aí seus fragmentos lendares que para vocês comparem todos esses itens vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se você avaliar o vídeo com seu like favorito se possível se inscreva no canal eu vou ficando por aqui valeu falows e fui tchau 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 tchau